A Netflix é sem dúvidas a maior plataforma de streaming do mundo, tanto em quantidade como em qualidade, poucas plataformas conseguem bater de frente com a Netflix. Porém, mesmo sendo a mais poderosa no mercado, a Netflix está cada vez mais cavando a sua própria cova, e tudo isso devido a decisões que a plataforma vem tomando, e essas decisões não estão agradando nem um pouco o público. E se você não está entendendo nada que está acontecendo, é muito importante que você assista esse vídeo até o final, pois eu vou explicar tudo com detalhes. E bem, recentemente, a Netflix fez um pronunciamento que desagradou muito os fãs. E neste post, a Netflix anunciou o incrivelmente incrível plano mais barato da plataforma, que é o plano básico com anúncios, e ele é tão barato que vai custar apenas R$18,90. E a julgar pelos comentários feitos pelo público, dá pra ver o quanto as pessoas realmente amaram esse novo plano. E se você acha que não tem como ficar pior, pode ter certeza que tem, e eu vou te explicar tudo. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta de vídeos sobre animes e séries, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E também não esquece de deixar o like, sério, o seu like é muito importante para a divulgação desse vídeo. Desde já eu agradeço por você ter deixado seu like, e agora você vai entender tudo sobre a decadência da Netflix. Recapitulando o que eu disse anteriormente, a Netflix vai lançar um novo plano básico com anúncios, e esse plano estará disponível para compra a partir do dia 3 de novembro de 2022. E como eu disse, esse plano custará R$18,90, e nele você poderá estar assistindo os conteúdos da plataforma. No entanto, terá a reprodução de anúncios a cada uma hora de conteúdo assistido. E esses anúncios terão a duração de cerca de 4 a 5 minutos, que é bastante coisa para quem apenas quer assistir um episódio de 20 minutos. E esse plano terá o catálogo limitado, ou seja, não será disponibilizado todo o catálogo da Netflix. E não apenas isso, os assinantes desse plano também não poderão estar baixando filmes e séries para assistir depois. E todos os conteúdos disponibilizados terão a qualidade limitada até 720p, que é a resolução em HD. E dito tudo isso, eu nem preciso explicar o porquê desse plano ter sido rejeitado pela maioria do público. O valor desse plano é um absurdo, pagar R$19 para assistir com anúncios e ainda com catálogo limitado. E só para efeito de comparação, o plano básico da HBO Max atualmente custa R$19,90, e você tem acesso a todo o catálogo da plataforma e sem anúncios para te atrapalhar. Já a Amazon Prime Video custa apenas R$14,90. E eu nem preciso citar a quantidade de benefícios que a Amazon disponibiliza para os seus assinantes. E para quem curte plataforma de animes, a Contro custa apenas R$15,00. E você tem acesso a quase todos os animes que existem no mundo. E só de ter comparado a Netflix com essas outras plataformas, já dá para perceber o quanto a Netflix está superfaturando o preço dos seus planos. O plano básico, sem anúncios, atualmente custa R$25,90. Já o padrão está custando R$39,90. E por fim, o plano premium da Netflix está custando apenas R$55,90. Mais uma vez, são preços bem elevados quando comparados aos preços das outras plataformas. E para explicar o porquê que a Netflix está com preços tão altos, eu vou te falar sobre a crise que ela vem passando. Caso você ainda não saiba, a Netflix está passando por um momento terrível na sua empresa. A plataforma vem tendo que suportar uma grande crise que vem crescendo cada vez mais nos últimos meses. E quando eu falo que a plataforma está passando por uma grande crise, não é brincadeira. Ela realmente está passando por momentos difíceis. Para vocês terem uma noção, só nesses últimos meses, a Netflix perdeu mais de 200 mil assinantes, fechando alguns meses com saldo negativo de assinantes. Que é basicamente, quando sai mais pessoas do que entra. E isso só vem aumentando cada vez mais. E para mostrar o quanto está difícil para a Netflix, do início do ano para cá, ela perdeu mais de 1.200.000 assinantes. E isso tudo, com toda certeza, está fazendo com que a Netflix tome decisões desesperadas para conseguir mais assinantes. E eu acredito que foi por causa disso que eles lançaram um decepcionante plano básico, com anúncios. Mas e você? Gostou do plano básico da Netflix com anúncios? Ou então você não gostou? Comente aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Eu vou responder todos os comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Se você for novo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E também se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda demais a esse vídeo ser divulgado aqui no YouTube. E mais é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Fui!